MÚSICA Eu vou começar perguntando uma coisa que eu sei de quem aqui já trabalha consumindo essa informação? Ótimo. Vários candidatos para começar a trabalhar com segurança da informação. Eu tenho dois objetivos em estar aqui hoje falando para vocês. O primeiro é difundir as informações que eu tenho aqui, que eu acho que são bastante relevantes para vocês. E o segundo é conseguir gente boa para trabalhar na Proof. A gente tem um caso de sucesso, que é o Renato. Ele esteve no WorldSec há dois anos atrás e hoje ele trabalha na Proof. Então, procura a gente, procura o Bozano, ele está com o Cachá de Petit Boys ali no nosso estante. Fala com a gente que eu preciso ter gente boa trabalhando comigo. No final do dia a gente vem de suco de cérebro. Então, por favor, procura a gente e vamos que vamos. Esse aqui é o InSecure, que é o trabalho que eu falei para vocês. É um relatório de curadoria de segurança e informação. Esse é de 2016, a gente já viveu de 2017. E basicamente a gente buscou os principais relatórios de segurança, a VVC, o CIMANTIC e tudo mais, que a gente conversou, a VVLFLEGON colocou aqui para vocês. Vocês podem baixar no site da Proof outros materiais ricos sobre cybercrime. Eles não são tão técnicos quanto o que vocês estão acostumados a ver. Mas eu acho de extrema importância para você conseguir falar com o seu chefe ou com os executivos da empresa que você trabalha. Ou, provavelmente, para te dar mais informação. Porque essa galera, são os vestidos diferentes dos vestidos que vocês são. Então, sair um pouquinho do TECNIC e eles vão falar um pouquinho mais de negócio. Esse é o máximo de diabai que eu vou falar. Não vamos falar de diabai de grupo, vamos para o que interessa. Em fevereiro, eu tive o privilégio de ir no RSA Conference em São Francisco. Foi a primeira vez que eu fui. Foi muito maneiro. A quantidade de informação que eu tive lá, a quantidade de acesso a pessoas e a ideias, foi fenomenal, eu posso dizer que foi um dos ordeados na minha vida. E um dos talks que teve foi na atividade seguinte. Foi só o senhor do Google, o cara fraco, começando agora. E ele citou que a informação precisa ser um estilo de vida. Quantos de vocês aqui, quando chegaram hoje aqui no evento, desligaram o Wi-Fi e o Bluetooth do celular? Ótimo. Estamos progredindo. No evento de hack, isso é uma boa prática, você desligar o Bluetooth e o Wi-Fi do seu celular. Bacana. Isso é estilo de vida. É você pensar além do seu trabalho ou além do que você faz em casa. Fiquei muito feliz de ver isso agora. E o gringo, o pessoal tio americano, em geral, ele tem muita essa cultura da segurança. Eles honram bastante o pessoal das Forças Armadas. Você entra em algum lugar, tem roteiro de saída de emergência, tem procedimento pra tudo. Então, em geral, o americano, ele já pensa bastante nisso. Nossa missão aqui, como profissionais de segurança de informação, é difundir essa cultura e difundir essa visão pra outras pessoas. Foi muito falado também sobre o poder da oportunidade. Como que a segurança da informação transforma os negócios, tanto pro bem quanto pro mal. Negócios são criados de uma forma muito rápida e negócios podem ser destruídos de uma forma mais rápida ainda. Mas o principal que eu vim dizer pra vocês, e isso é algo que eu demorei a pensar e a entender, é... Segurança não pode gerar impedância pro negócio. É mais importante eu ter um produto rodando do que ter um produto rodando seguro. Porque pode ser que ninguém queira aquele produto. Eu vou falar um pouquinho mais disso lá no decorrer da interpretação. Mas isso é uma informação importante também. É... Simplificação. Cara, se no seu trabalho você tem que fazer muito estilês pra entender os impactos que você tá mexendo, acho que você tem um problema. Quanto mais complexa é a coisa, menos segura ela é. Quanto mais você precisa pensar sobre como aquela estrutura tá criada, ou como aquilo tá estruturado, menos seguro... Provavelmente menos seguro vai ser. É... Só que a gente tem a questão no meio da agilidade. A gente, como eu falei, não pode gerar impedância pro negócio. Em geral, as primeiras versões de um software, ou de um produto, ou de um aplicativo, do que é que seja, elas são correntas. E são correntas mesmo. Porque a pior coisa que você pode fazer é fazer um software, cara, melhor do mundo, super seguro, que ninguém tem ninguém baixa. Então, o empreendedor, o cara que tá tentando lançar aquele produto, ele precisa ter agilidade nisso. E na boa, ele realmente não tá ligando pra segurança. O nosso trabalho é conseguir oferecer a medida certa da segurança, o que ele precisa pra aquele momento. Falando aqui, aí eu tive a semana que coloca que em 2020 a gente vai ter 20 milhões de dispositivos conectados. É... Faça uma reflexão. Quantos dispositivos conectados na casa de vocês vocês tinham, sei lá, 5 anos atrás e quantos vocês têm hoje? Cara... É absurdo. Isso é ameaçado. A televisão. É... O Chromecast. Com contida. E por aí vai. Video game. Então assim... Isso não vai mudar. Na verdade, isso só vai explorar. Carros conectados. Carros que se dirigem sozinhos. Enfim... A tendência é só aumentar. Vou falar um pouquinho disso mais rapidinho também. E... Esse aqui é o principal. É o Business Learning Security, que era o esmodo do RSA Conference. É... Alguém aqui já leu o livro em Startup ou Startup & Shooter, do Eric Caj? Beleza. É... O que ele prega é o seguinte. Cara, você precisa fazer rápido. Você precisa falhar rápido. Então... A questão que eu falei de... Testar o produto... É... A segurança não pode fazer o cara demorar a gerar o produto. Ele não está preocupado se o produto é o melhor de todos. Ele não está preocupado se o produto está sem bug. Ele só quer lançar rápido. Validar a ideia dele. E se a ideia não for boa. Ele vai ter o que votar. Se a ideia for boa, ele vai continuar e vai seguir. Ele vai seguir no livro ali. E... O Bruce Schneier... É... Que é um cara que eu acho sensacional. É... Ele falou justamente sobre o seguinte. É... Não dá pra gente desenvolver tudo da forma mais segura possível. A gente tem que ser igual um remédio. Você tem que dar a dose certa. E se você der a dose errada, ele vai fazer ser perfeito. Se você der uma dose muito alta, você vai acabar guardando o seu paciente. Então, a segurança precisa entrar de uma forma precisa dentro dos negócios. Acho que talvez essa seja a melhor definição. E como que a segurança pode agregar no negócio? É... Como que ela pode agregar na facilidade. Na... Na... Na mobilidade do negócio. Hoje tudo é mobile. A gente está tudo bem, inclusive, com uma palestra sobre segurança em um ambiente mobile. É... A gente está tudo preocupado com segurança e a empresa tem um problema. É... Os executivos precisam estar pensando nisso. E... O que que o executivo entende? Risco. Risco. Se você der de risco pra ele, ele vai entender, ele vai parar e vai te ouvir. E qual é a equação de risco? Proabilidade versus impacto. Então, quando você estiver pensando assim, caramba, eu estou vendo um baita problema, mas eu não estou conseguindo me fazer entender do impacto, do nível de disposição que a minha empresa tem hoje, devido a essa vulnerabilidade, devido a essa falha, devido a esse problema que eu acabei de identificar. Fale em risco. Pensa sempre nessa equação. Impacto versus probabilidade. Com isso você vai conseguir fazer alguém parar e te ouvir. É... Só que tem o seguinte, como eu falei impacto. Não é o impacto técnico daquele problema. É... É o impacto no negócio. Por exemplo, imagina que eu tenho, sei lá, uma máquina do XP com um flash instalado em um servidor de coxinha. Cara, eu tenho um problema. Fazer o servidor de coxinha. Se o servidor de coxinha parar, o máximo que vai acontecer de ficar com fome. Não vai parar o negócio. Agora, se o seu negócio é fazer coxinha, Cara, isso aqui é um problema grande. E se o seu servidor de coxinha parar, a empresa para de ganhar dinheiro. Então, a questão de... Onde você está? Qual é o problema? Qual é o propósito da sua empresa? Qual é o negócio da sua empresa? Isso... Você precisa pensar no tempo inteiro. Então, é um impacto no negócio. Não é um impacto técnico. Não é um impacto... Ah, vou tomar algum diálogo. Enfim. É o que isso vai causar. O que isso vai trazer de problema para o negócio. E, como eu falei aí no Bruce Schneider, quando tudo se torna computador, a segurança do computador se torna tudo. Cara, a gente vive na era da informação. E... Eu estou aqui falando para um público que está preocupado com segurança da informação. Não tem um cabelo cartazes. A gente trabalha com segurança da informação. Na era da informação, não dá para ficar melhor que isso, não. E a gente está... A gente tem uma missão de conseguir colocar na cabeça de todo mundo fora daqui. Nossos familiares. As pessoas que trabalham com a gente. Enfim. Nossos amigos. Que segurança da informação é um assunto muito importante. E que precisa ser levado em conta. E que faz a diferença. Para pensar, hoje em dia, um país pode atacar outro país sem dar um tiro. Sem botar um helicóptero no ar. Sem deslocar um... nada. Enfim. É algo surreal de se pensar. A gente vive nessa era. E a gente trabalha com segurança da informação. Então, a gente precisa pensar muito a respeito disso. Aumento de dados abissal. Em 2013, a gente tinha aproximadamente 4.40 bytes gerados pela humanidade. Hoje, a gente tem 44 zeta bytes. Ou seja, 10 vezes mais. A gente tem 4 bilhões. Aliás, a estimativa da semana de 2020. A gente tem a 4 bilhões de pessoas online. Isso é um mercado. A gente está falando de 4 bilhões de pessoas. Isso é um mercado. Então, assim... Estamos bem. Estamos bem. Vamos seguir que a gente está bem. Esse é o tamanho do mercado dos negócios em segurança da informação. Os negócios na internet, de uma forma geral. 100 trilhões. 100 trilhões. É muita grana. Muita, muita grana. E aí, falando do Eric Smith. Falando sobre a importância da segurança da informação. No top dele, ele falou o seguinte. Olha. Quando a internet começou a ser criada, eu estava lá. E a gente não se preocupou com segurança. Porque a gente não achou que ninguém ia ter gente ruim para usar isso contra outras pessoas. Eu estava lá e eu sabia. Eu ouvi isso. E assim, o legal é que você via nos olhos dele com orgulho. Não, meu irmão. O cara é o senhor da Google. O cara tinha a venda da Alphabet. Ele não precisa disso. E ele falava com puto orgulho. Assim, poxa. Eu estava lá. Eu vi aquele troço nascer. Eu conversei com as pessoas. Eu escrevi código. E a gente não pensou em segurança porque a gente não achou que isso ia ser um nicho. Ou a gente está aqui discutindo sobre isso. E assim, num sábado, a gente precisa mudar a mente de quem está lá fora. A forma com que as empresas pensam a respeito disso. E certamente, o ambiente virtual, o ambiente ciberético, vai ser o próximo palco de guerras e tudo mais. Um caso bobo. A Sony lança um filme sacaneando o Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte. E a Sony toma um ataque, né? Como o Boba faz o diabo atuado. Caramba. Óbvio que foi um país. É óbvio que foi um país. Não foi outra empresa que fez isso contra eles. Então, certamente, o ambiente virtual, o ambiente cibernético, vai ser usado em guerras e coisas do tipo. Voltando a falar um pouquinho de IoT. Eu adoro essa sigla CAGAR. Era pra eu dar crescimento, mas CAGAR fica muito mais bonito. A gente está falando de um crescimento de aproximadamente 55% de investimentos grossos para IoT de 2015 até 2020. Cara, é bastante coisa. A gente está falando de bastante coisa. A gente está falando de algo que realmente vai mudar a forma com que a humanidade e a sociedade funcionam. a gente está falando de segurança de aplicação. Falando de segurança de aplicação, boa parte dos palestras hoje falam de segurança de aplicação. A gente contou um aumento de 24,8% de 2016 até 2021. A gente vê claramente a ordificação das coisas. Tudo é web, tudo é mobile. E toda vez que eu preciso abrir alguma coisa client to server, meu coração para. Toda vez que eu preciso baixar um client para funcionar em alguma coisa, meu coração para na Proofy. A gente só tem mais um, só tem um sistema de client to server que eu espero trocar em breve, né Felipe? Que é o ERP, que o nosso diretor financeiro está aqui, que é o nosso ERP. Eu espero trocar ele em breve, mas é o único sistema que a gente tem client to server. O resto é tudo, tudo web, tudo tem aplicativo e é tudo na Google. Então assim, ninguém me liga mais sábado de manhã falando que o servidor de PTO caiu. Eu nem sei o que é que é um servidor de PTO, cara. Eu estou falando de SaaS, eu não estou preocupado com isso. Então é isso. Tendência, cara. Se eu tivesse 20 anos de novo e fosse pensar em trabalhar com alguma coisa, certamente seria relacionado a IoT, webificação ou aplicativos. Eu acho que quem assistiu outra palestra, trocou ideia, aprendeu a palestra no Instagram. Está no caminho certo. Essa é a onda de vocês vão surfar. Vai ficar desse jeito e talvez complique só um pouco mais. Outra coisa que é importante falar é comunicação integrada. Alguém aqui usa o Slack? 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 Comunicação. Não Slack? Bacana. Por que o Slack é tão bom, tão famoso e tão legal? Porque ele pega com tudo. Ele tem a ver com uma porrada de coisa. É muito fácil você jogar a informação lá para dentro. Definitivamente, comunicação integrada vai ser uma tendência. Falando agora da... Falou? Falando agora da CEO da IBM, ela falou que o Cider Crime é uma das maiores ameaças da sociedade. Eu vou mostrar alguns números a esse respeito. O Cider Crime, ele é o terceiro vetor de períodos globais. Ele só fica atrás do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Cara, é contra esses caras que a gente tem que combater. Eu assisti, um tempo atrás, uma apresentação da Pau Alto, que é um período de membro de segurança e informação. E eles te mostravam a quantidade de maures novos que eram lançados ao longo do ano. Aí você vinha ali. Ah, fevereiro, março, tarará, não sei o quê. Vinha mais ou menos para o mesmo nível. Chegava dezembro e janeiro. Caía vertiginosamente. E a interpretação que eu dou para isso é o seguinte. E os caras entraram de férias. Os caras foram viajar com a família. Foram curtir uma praia. Assim, do mesmo jeito que a gente está aqui agora falando sobre segurança e informação, a gente está falando de como sacanear a gente, como conseguir ganhar mais dinheiro. Eu vou mostrar alguns números a esse respeito. O mercado é muito grande para deixar passar. A gente está falando do terceiro maior vetor de Cider Crime. Corromorando o que eu estou falando, em 2015, a gente teve 15 megabricks. Ou seja, em 2016, 15 vazamentos de informação com mais de 10 bilhões de registros. Foram 15. Aí vem 2016, o Yahoo, e acaba com a nossa estatística, revelando um vazamento de informação de aproximadamente 1 bilhão de registros. Esse vazamento de informação, ele aconteceu em 2013. Foi feito através do FISC. Só que eles não viraram os altos executivos, nem o pessoal mais técnico do Yahoo. Eles viraram ali um nível intermediário, conseguiam tomar a máquina do gerente, do gestor, fizeram um movimento lateral, acessaram a base e ficaram vazando aquele troço. Isso foi em 2013, só foi descoberto em 2016. Só que, em 2016, a Verizon estava comprando o Yahoo. Estima-se que o valor de mercado do Yahoo caiu em cerca de 350 milhões de dólares. Cara, eram as mesmas pessoas, os mesmos sistemas, os mesmos clientes. E a empresa perdeu o valor de mercado, assim, do dia da noite. Revelou, opa, 350 milhões de dólares a menos, a empresa valendo. Não dá para ignorar a segurança da informação desse cenário. Você perder, tipo, do nada, 350 milhões de dólares, não dá para ignorar. E aí, como eu falei, o ataque foi baseado em malware, no malware e através de phishing. O FBI diz que em 2016, deixa eu confirmar aqui, perdão, 2015, a gente tinha aproximadamente, foram registrados, aproximadamente, 401 milhões de novas instâncias de malware. Mais de um milhão de instâncias por dia. E falando da taxa de malware por e-mail, ou seja, malware sendo enviado por e-mail, a gente notou uma redução. E a explicação que eu tenho para essa redução é a seguinte. O malware não é mais enviado por e-mail, ele é enviado através de um link. E aí, tem aqueles malditos importadores de URL, aí tem drive, tem um trilhão de serviços fáceis de você poder utilizar para poder mandar o malware. Complica a vida de quem está precisando de se proteger, porque o malware não está mais ali, você vai ter que acompanhar o URL porque ela está indo, vai ter que baixar a desgraça do malware, vai ter que configurar os seus sistemas para fazer isso e aí a coisa complica um pouco mais. E aí, falando de ransomware especificamente, em 2016, o FBI também estima que foram mais de 4 mil ataques de ransomware por dia. Cara, em 2016 foi um inferno. A gente teve algumas empresas que procuraram a gente, falando sobre o ransomware. E por que que ele é tão pobre? Por que que ele é tão famoso? Até mesmo antes do Anacron. Primeiro que eu não vou falar do Anacron, que acho que ninguém mais a gente vai falar dessa merda. Mas assim, por que que o ransomware é tão pobre? É fácil de monetizar, é rápido de monetizar. Você pega lá, cria uma conta, qualquer ferramenta que escolha isso, Bitcoin, sei lá o que mais coisa você vai fazer, você espalha aquele troço, é quase um mala direta dos anos 90, cara. Pô, alguém vai cair e você vai ganhar pelo menos algum dinheiro. E existem empresas oferecendo esse troço como serviço. Você chega, compra um serviço, olha, eu queria fazer uma melbanha de ransom aqui para 400 pessoas, parece meio marketing, então não só o mercado de pessoas que estão fazendo isso para ganhar dinheiro, tem como terceirizando esse tipo de coisa. E eu não tenho dúvidas, realmente existe um tipo upside down da segurança da informação de pessoas, de profissionais, posso chamar de profissionais, querendo ganhar dinheiro em cima disso, e o nosso trabalho é fazer eles não ganharem dinheiro. Falando ainda de ransomware, a gente tem aproximadamente o custo que isso tem para as empresas, não necessariamente o custo de você pagar o ransom, mas o custo que isso causou de disponibilidade para a empresa, ou seja, de manchar a marca da empresa, o custo de aproximadamente um bilhão de dólares. Cara, isso é um mercado, se alguém fosse assim, cara, tem um mercado aqui, tem pouca gente por ano, de um bilhão de dólares e falando, vamos agora? Porra, que negoção. Já está falando sobre isso em parte da interiorismo, porque é um mercado muito amplo. Estou brincando, cara. E como que a gente fica em relação a isso? A gente falou só de um mercado de dimensão em aproximadamente um bilhão de dólares, e como que a gente fica em relação a isso? Segundo a Forrester, o mercado de segurança da informação vai estar movimentando aproximadamente 170 bilhões de dólares em 2020. Em 2015 eram 70, em 2017 eram 120. Analogia é essa, eu não tenho nada contra a Monza, que fique muito claro, eu acho um carro maneiro, com orgulho da indústria automobilística nacional, mas, mal comparando, em 2015 era a gente de longe os caras de Fórmula 1, de Ferrari, não tem graça. 75 bi contra 400 bi, assim, não dá. E a coisa só piora, porque em 2017 a gente está falando de aproximadamente 120 bilhões contra 2 tri, em 2020 170 bilhões contra 5 tri. Assim, a gente tem que fazer mais por menos. A gente não vai ter 5 tri de grana, isso é um fato. Então, ou a gente faz mais por menos, ou a gente é mais assertivo no investimento em relação a segurança da informação, ou a gente vai ter problema. Usando uma outra metodologia de pesquisa, que aí é da CyberCity Ventures, eles dizem que até 2021 a distância vai ser de 15 tri do CyberCity contra 1 tri de segurança da informação. Ainda assim, é uma distância absurda. Não dá para comparar o dinheiro que eles estão movimentando com o que a gente tem. E o que acontece é o seguinte, não é mais se eu vou ser atacado, é quando eu vou ser atacado. A gente tem aquela trinta famosa de prevenção, monitoração e resposta. No geral, investir assim muito em prevenção. Hoje em dia, a ideia é reduzir um pouco o investimento em prevenção e migrar esse investimento para monitoração e resposta. Só que imagina você chegar com um cara que investe todo ano milhões de reais em prevenção e você fala assim, então, que era aquele dinheiro que eu falei para você investir em prevenção? Não está adiantando. Vamos investir em outra coisa. E você fala, não, você está maluco. Mas essa é a realidade e esse é o paradigma que a gente precisa quebrar. Na RCA por princípio, eu vi algumas soluções para você desquistar o eventual atacante interno. Como esse troço funcionava? Imagina que o cara conseguiu ganhar a sua rede e ele está tentando fazer um movimento lateral. Essa solução, ela criava 9 running bots para cada estação de trabalho que existe na sua rede. Ou seja, se eu caio de paraquedas na sua rede, 90% das estações vão ser running bots. E, na eventualidade de alguém conseguir entrar na sua rede ou quando isso acontecer, ele vai tentar fazer um movimento lateral, existe 90% de chance de ele cair no running bots, você vai detectar que ele está livre e você vai atrasar o trabalho do cara. Então, lá fora, essa já é a pegada, já entenderam. Putz, então eu vou investir no caminho de dinheiro em prevenção, eu vou começar a investir mais em monitoração e resposta de incidentes. Essa é outra coisa também importante. Muita solução e muitas coisas sendo faladas a respeito de resposta de incidentes. Foco total, automação e orquestração. Para a gente conseguir diminuir aquele gap que eu mostrei lá, no melhor das hipóteses, um tri contra, sei lá, 15 tri, cara, vai ter que ser com automação, vai ter que ser com orquestração, a gente conseguir ganhar velocidade e gastar menos tempo com isso. Falando um pouquinho de ameaça interna, estima-se que 60% de todos os incidentes envolvem algum insider. Ou seja, você teve um incidente de segurança, eventualmente um reação, ela pegou, baixou lá o arquivo malicioso, executou, criptografou a marca, é um insider. 60% dos incidentes tem a ver com o insider. E o que a gente está fazendo para educar os nossos usuários? Na minha opinião, muito pouco. A gente poderia estar fazendo muito mais para educar os usuários. É muito mais fácil você educar e você tratar o ano mais fraco do que você tentar colocar mais ferramenta, e mais proteção, e mais processo e coisas do tipo. E o pior de tudo é o seguinte, na maioria das vezes eles nem sabem o que eles estão fazendo besteira. É aquele cara que pega a formação de preço do melhor negócio da empresa e manda para um e-mail pessoal para ele poder trabalhar de casa. Ou é um cara que acha que aquilo ali é um e-mail do chefe dele, mas na verdade não é alguém forjando um e-mail que executa a desgraça do arquivo e lá está alguém no seu trato para acordar a gente no final de semana. Então, tratar o usuário final, tratar os nossos usuários, catequizá-los sobre a importância da segurança, sobre boas práticas de segurança, é algo que também a gente precisa discutir e que precisa pensar. Pessoal, é isso. Como eu falei, a minha missão hoje, na verdade, minhas duas missões hoje aqui, é discutir essa informação e conseguir gente boa para trabalhar comigo. Esse é meu e-mail, já estou vendo algumas marcas com os celulares subindo, fico feliz. Esse é meu e-mail, esse é meu twitter, me procurem, pode mandar e-mail, só falar que estava aqui, que assistiu e tal, não sei o que, para a gente conversar. Se vocês quiserem me procurem ali, eu vou botar no estante da turma, só para a gente bater um papo. Alguém tem alguma dúvida? Tchau, tchau.